Pegou alguma coisinha Carazinha 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 na brasa O tamanho desse cara Caralho Olha o tamanho Carazinha Carazinha Ó, ó Me dá para ela agora Ó, meu Deus Ó, você pega os pequenininhos da Débora Ela leva Ó o tamanho Ó, acabamos de pegar aqui, ó Traíra, ó Tá aí, ó Pescador Lambari Tá aqui, ó E aí, Caleb, é para o pessoal fazer o quê? É Inscrever no canal É para eles inscreverem no meu canal, é, meu filho? O que você quer que eles fazem? Você quer que eles inscrevam no meu canal? Ó, então olha para cá Fala aí, pessoal Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Olha para aqui, moço Fala, assina aí Assina aí No canal No canal De pesca De pesca Deu mais um, meu pai Deu mais um, meu pai Um abraço aí, galera Falou aí para vocês aí Seus abençoados Olha para cá É isso aí, garoto Ô, carregou a boinha A boinha Ó, a boinha Peguei Ô, pessoal, ó Eu vou pegar, mamãe Não dá Não dá Não dá Vou pegar Ai, meu Deus Peguei 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 Pega de novo Pesquei uma traírona enorme aqui Joguei ela pra fora Só que a criatura do espaço Pegou e foi embora Só que era grande Então se ela voltar aqui Eu vou mostrar pra vocês Mas a bicha Era uma cepa de uma traíra pessoal Que Que eu cheguei a falar a realidade Quando eu vi ela Meu coração já tava batendo Bateu mais forte ainda Mas a infeliz da traíra Não quer vir de jeito nenhum de novo Mas que a bicha era bonita Era O carinha ali do carro vermelho Chegou parar pra poder assistir a briga A briga foi bonita demais O povo chegou Vim pra reabrigona Mas Cheio de gente aqui em cima Pra você ver Só que a bicha pegou e foi embora Ali Só que a bicha foi embora Isso aqui Tá vendo esse bato aqui Ela saiu Era quilo pra toda a vida Pessoal Era muito quilo Falou pra vocês E não é história de pescador não É verdade Viu Só tá dando caralho Nesse negócio aqui hoje Não Calabra Eu vou soltar Você tira Tira não O que eu gosto é da semente Eu tenho nojo de comer Chega lá em casa Eu tô falando E eu tô Deixa que ser Será que não tem outro peixe Nesse negócio não Pessoal Vou pausar um tiquinho aqui A hora que eu pegar um peixe grande Eu mostro esse Que por enquanto Já pega acho que uns 30 caralho Olha aí pessoal Olha que tilapinha nervosa Pessoal Ó Tá queimando o churrasco aí Tilapinha nervosa Pessoal Deixa eu colocar aqui Aí ó pessoal Ó Tilapinha Tilapinha nervosa Até que enfim Veio uma maior Pessoal Aqui ó E na hora do Na hora do almoço O churrasco Aqui na brasa Aqui ó Tá vendo ó Ó Isso aqui É o meu Lembrando bem claro Pessoal Inscreva aí no canal Aí Deficit pesca aí Pessoal Ó Tá vendo Vira aí Ó esse aí Nós estamos assando a carninha Aqui ó Tem mais Tem mais aqui ó Ó Carninha aqui ó Nós assamos aqui ó Tá E ali Minha esposa Que tá assando né E eu tô pescando aqui E aqui O meu filho O Caleb Tá aqui Vem cá Caleb Vira aqui Fala assina no canal Do meu pai Do meu pai Fala um abraço pessoal Falou então Perdi um grande aqui Agora Viu Ó Oh meu Deus Perdeu Não E eu perdi um Meu Deus Olha o tamanho Tá indo embora Tá indo embora Olha o pessoal Olha o peixinho O peixinho Pessoal Olha o peixinho Cuidado 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 que você cai Cuidado que você cai Cuidado que você cai Cuidado que você cai Me dá para mim Ó tá Cuidado Dá para Puta aí pessoal Pegou outra coisa ali Traíra Traíra Oi Dera Traíra desse tamanho Cês Olha aí pessoal Traíra 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 Outro pequenininho Pessoal Foi embora Peguei outra E foi embora Escapuleu E esse era grandinho Viu Olha ali ó No mato ali Puxando Aqui tá puxando Toda hora Não sei se é pequeno Ou se é grande Puxa E pega outro menino Outro cará Olha o tamanho Descará Outro carazinho Isso aqui é o famoso Cará pessoal Carazinho Que eles falam Outro Já tô Esses pequenininhos Tem demais Já tô cansado Com esses pequenininhos Agora você não enche a mão Demais Você espeta Churrasco Churrasco aí pessoal Tá vendo Churrasquinho assado Aqui ó Carne de porco assado Puxando Puxando De ragazinha Aquela Olha ali ó Deixou uma grande Ó Agora coloquei um pau Um pau mais alto Eu vou ter que jogar ali Para de fumar Morreu de novo Não falei que tava puxando ali ó Tamanho desse cará ó Pessoal vou confessar com vocês Que hoje tem dado cará nesse lugar ó Carazinho pessoal Carazinho ó Tá vendo ó Carazinho não Olha o tamanho Ó Aqui ó Jogando e puxando Ó pessoal Jogando e puxando Toda hora que eu pego um peixe pessoal Esse menino aqui vem pedir uma Vem cá menino Ponto aqui Olha cá O que que é isso aí Peixe Olha pra cá Olha pra cá moço Olha pra cá Como que chama isso aqui Tilapa Tilapa O que que você vai falar com o pessoal que assiste no meu canal Ó Ô menino Escreve no canal Isso aí Escreve no meu canal Olha lá Olha lá Toma Traíra Outro peixe aí pessoal Olha menino Se você pegar uma traíra aí Você já sabe quem é o outro Ó Outro peixe aí pessoal O cara pegou ali ó Tilapia E eu peguei o segundo meu Eu peguei o segundo meu Eu peguei o segundo meu